E aí gente, hoje vou estar falando um pouco sobre materiais de desenho. Temos aqui hoje para falar para vocês o lápis HB, no momento estou sem o lápis 2B, mas tenho o 4, o 6 e o 8. Gente, uma dica muito importante é você sempre estar utilizando a mesma linha de material, entendeu? Então sempre come da mesma marca, tá certo? Ao comprar o material, sempre mantenha a ponta do lápis bem apontado, porque quanto mais bem apontado, mais vai penetrar no papel e vai manter uma cor mais homogênea. E vai ficar mais escuro, enquanto ele estiver menos apontado, vai ficar com a cor um pouco mais clara, tá certo? Bem, com o lápis 2B, eu gosto de pegar ele mais ou menos no meio do lápis, para deixar ele mais deitado, tá certo? Ou eu pego dessa seguinte maneira aqui, ou utilizo assim, tá certo? Para não ter um contato direto com a ponta. Então, vou fazer esse primeiro exercício aqui, de ida e volta. Nesse caso aqui, a gente vê que fica um pouco mais homogêneo, tá certo? Não fica tanto espaço branco, tá certo? Como eu não tenho o 2B, eu vou passar logo para o 4B. No caso, vou fazer o mesmo exercício, fazer no lado, para a gente ver a diferença, tá certo? A linha do H, vamos supor que aqui esteja a linha H, nessa direção. E aqui, a partir desse, a gente vai ter a linha B. Bem, a linha H, ele vai ser mais acinzentado, porque tem menos concentração de água na mina. Então, vai ter sempre esse aspecto mais acinzentado, tá certo? Enquanto a linha B, ele vai ser mais escuro, porque vai ter a concentração maior de água na mina, tá certo? Bem, esse aqui vai ser o 4B. Temos também aqui no momento o 6B. Ele vai ser um pouco mais escuro, tá certo? Esse aqui é o 6B. Enquanto esse aqui agora vai ser o 8B, onde ele é mais escuro, tá certo? Nessa forma aqui, a gente consegue fazer um degradê. O outro exercício também, que é muito importante para você estar fazendo, é você pegar a tonalidade mais clara, que no meu caso, assim, HB, faz um círculo, e lá de fora, você faz outro um pouquinho maior. Você pinta o meio, o mais claro. No caso, vou estar utilizando o 6B aqui, para essa parte de fora, tá certo? E vamos fazer o mesmo processo. Assim a gente começa a analisar a questão de como vai se comportar de tom, como os tons vão estar se comportando. Tá certo? Vamos fazer o mesmo exercício, agora ao contrário. Vamos pegar o 6B e botar no meio, e o HB no lado de fora. Tá certo? Esse exercício, vocês vão começar a analisar como funciona o lápis. Entendeu? Esse exercício você pode estar fazendo da seguinte maneira. De 4B para 6B, de 4B para 8B, e vão escolar duas tonalidades diferentes, e vão começar a fazer esse exercício. Tá certo? Bem, gente, outra coisa importante fazer esse exercício aqui é o seguinte. Eu fiz um quadrado, tá certo? de 5 por 5, e esse do meio, de 2 por 2. Essa mina aqui, esse centro, eu fiz com 6B, enquanto essa parte de fora eu fiz com 2B, 2B não, com HB. Com isso a gente consegue analisar a diferença de tonalidade de um para o outro. Esse aqui de baixo, eu já fiz com o 6B e o 4B. Podemos analisar o seguinte. O HB, por isso é mais acinzentado, destaca o 6. Enquanto aqui, por ser um 6 e um 4, o destaque é bem menor. E aqui embaixo, eu fiz o 6 com o 8. Vemos que a diferença é quase mínima. Tá certo? E nisso a gente pode estar analisando a diferença de tonalidade como vai estar se comportando, principalmente quando a gente começar a fazer os desenhos num nível realismo ou fazer um fotorrealismo. Tá certo? Uma dica muito importante também é a maneira que você vai estar segurando o lápis. Tá certo? Quanto ele mais no ângulo de 90, mais escuro. Enquanto você vai mudando o ângulo, ele vai ficando mais claro e vai mudar a textura. Porque quanto mais ele perde, ele vai estar arranhando o papel. Tá certo? Deixando esse formato de linha. Mesmo que você dê uma forçada nele, ao passar esse suminho, ele vai ficar com esse aspecto. Quando a gente for utilizar o realismo, ou a gente deita o lápis da seguinte maneira, apoiando o dedo aqui, que ele já vê que a textura já vai mudando. Tá certo? Ou pegar mais no meio do lápis. E fica quase um meio termo. Vejam já a diferença. Ele em pé, deitado, e um meio termo. Então, o ângulo que você segura o lápis altera muito essa questão de desenho. Então, brinque com isso. Mude a questão da textura. Mude a questão da posição do lápis. E você vai ver o desenho de vocês mudar de uma maneira bem drasticamente. Tá certo? Então, essa foi a dica. Se prepare para o próximo vídeo. E também vou estar deixando um caderno de exercício lá no meu Instagram, que eu vou estar deixando um link aqui do vídeo. Viu? Valeu, gente. Tenha uma boa noite.